Dadá com Vitória aí, ó. Aí, ó. Dadá com Vitória. Abaixa aí, boy. Abaixa aí, Dadá. Abaixa aí, dois safados. Encoste aí, encosta aí. Encoste aí. Bora, bora. Encoste aí, porra. Bora. Encoste aí. Bora. Encoste aí. Encoste aí. Ó aqui, ó. Dadá. Bora. Bora. Dadá e Vitória. Pode vir. Dadá e Vitória. Isso não. Dadá e Vitória aqui, ó. Olha aqui, ó. Um, dois, aqui. Tu é uma rapariga, porra. Tu é uma rapariga. Me estuda, caralho. Gente, gente. Eu vou aqui conversar com vocês. Agora não. Porque eu realmente não tô podendo falar agora com vocês. Mas tá rolando as coisas bem chatas na internet agora. E já já eu explico pra vocês direitinho tudo o que aconteceu. Tudo direitinho. Como vocês sabem, vocês conhecem, vocês sabem de tudo. Eu posto aqui tudo pra vocês. O máximo que eu tento abrir pra vocês é que vocês sabem muito bem. Isso é uma opção muito reservada. Não gosto de estar falando muito da minha vida. Já pra não causar isso, porque a gente tem ideias diferentes. Todo mundo tem ideias diferentes. Então prefiro não expor a minha, normalmente. Porém, vocês sabem também da minha pessoa. Todo mundo. Eu sei que as pessoas que realmente tô vendo aqui vão acreditar. Até porque vocês me seguem. E sabem o quanto eu sou verdadeira com vocês. Que eu tô aqui todo dia falando com vocês. Trabalhando, lutando pra isso. Pra conseguir minhas coisas. Então eu vou responder todo mundo. Todo mundo mesmo. Vou tentar responder todo mundo. Vou explicar aqui pra vocês direitinho o que aconteceu. Tiago Japão. Ele fez um vídeo meu e Dadá. Num táxi, né? A gente tava chegando em casa. A gente terminou o clipe. Ele tava lanchando. Voltou. Ele veio me deixar em casa. E ele começou a surtar de ciúme. Começou a fazer um vídeo dizendo que eu e Dadá tava junto. Acabou o relacionamento de Dadá. Que a menina tava grávida. Tudo isso. Prejudicou todo mundo, né? Tinha outras pessoas também junto. Ele teve a capacidade de pegar o vídeo. De cortar. E de expor como se a gente estivesse tendo alguma coisa. Ele viu eu chegando aqui de manhã pra pegar ela. Falou com ele e tudo mais. Já tem esse surto há tempo. E eu já sentia que ele já tava com algum problema, velho. Então é isso. Vocês tão recebendo o vídeo. Sem entender o que realmente aconteceu. Aconteceu basicamente isso. E ele ficou surtando. Foi atrás do carro. Começou a surtar. Gritar no meio da rua. E a gente andando no carro normal. Ele começou a filmar. Para o carro. Fez questão de parar o carro. O homem ficou todo assustado. A gente nem conhecia o homem. Que tava levando a gente, velho. Começou esse surto. Pronto. Começou a jogar o vídeo na internet. Tá aí agora falando merda. Então, família. Na verdade, como vocês sabem. Que eu fui gravar o clipe com a Vitória. E como eu tava explicando aqui. Quando eu cheguei aqui. Eu já vi que ele não tava bem. Que ele começou a fazer perguntas. Vai gravar o clipe. Como é. De que música. Então, espero que vocês entendam. Que isso não passa de um mal entendido. E de uma falta de consideração. Uma falta de consideração com a Vitória. Uma falta de consideração com a família da Vitória. Com a minha família. Com todos os fãs que acompanham o nosso trabalho. Então, espero que vocês entendam. Ele surtou. Teve uma crise de ciúme. E fez esses vídeos. Gente, se alguém conheceu o seu Gilson. Fala que eu pedi desculpa a ele. Pelo amor de Deus. Beijo, gente. Muito obrigado pelas mensagens aí. Valeu? Tem muito o que falar, não. Né? Eu só quero dizer a vocês que eu tô bem. Pode ter certeza disso. Que Deus é maravilhoso na minha vida. Beijo pra vocês. Que B.O., gente. Agora o culpado é eu. Né? Agora o culpado de tudo é eu. Que eu sou abusivo. Como é mesmo? Abusivo. Abusivo. Né? Que ela foi dar um rolê com ele. Porque eu sou abusivo. Tá certo? Eu ainda falei pra ele, né? Que eu nunca vi um homem sair de casa. Porque eu nunca vi um homem sair de casa de 11 horas da noite. Chegar de 3, quase, tá? Pra ir lanchar. Coisa que ele não faz comigo. Porque se eu chamar ele pra jantar, eu falo pra ele direto. Vamos jantar? Nunca quer. A vida dele é estar em casa. Mas como eu já chamei pra praia, já peguei conversa dele com outra dançarina. Chamando pra ir pra praia, a dançarina também, né? Que eu tenho tudo gravado no meu celular. Não sei o que ele comer. Faça outra história agora falando que é tudo. Inscrevam no canal Cipó Filmes.